E você sabe para que serve o FGTS? Quem tem direito e em quais situações o trabalhador pode utilizá-lo? É o que você vai ver agora na reportagem de Ricardo Carandino. A casa própria era um sonho que parecia distante para o motorista Alain, mas há aproximadamente 5 anos ele conseguiu um financiamento pela Caixa e comprou um imóvel em Valparaíso, cidade goiana a 40 quilômetros de Brasília. O fundo de garantia ajudou a quitar algumas prestações. Após a minha demissão de uma empresa, eu peguei esse FGTS e pensei, vou pegar esse FGTS e vou adiantar as parcelas para frente, porque é o tempo de eu conseguir um emprego. E deu certo. O FGTS é um direito de quem trabalha com carteira assinada, dos trabalhadores rurais, temporários e dos atletas profissionais. Todo mês, o empregador deve depositar o equivalente a 8% do salário na conta de fundo de garantia do empregado. Esse valor é atualizado com juros e correção monetária e se o trabalhador é demitido sem justa causa, ele recebe o FGTS. O fundo também pode ser usado para a compra de um imóvel para a residência. O trabalhador pode consultar o saldo do FGTS pelos extratos emitidos pela Caixa a cada dois meses, nos terminais da Caixa com o cartão cidadão e agora também por mensagens enviadas ao celular. Mais recentemente, a Caixa lançou um serviço chamado SMS, que se constitui no envio de mensagens eletrônicas diretamente para o celular do trabalhador, que aderiria a esse novo serviço e com isso a gente ganha mais tempestividade na informação e o trabalhador passa a ser um grande fiscal da sua própria conta vinculada. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tem ainda outra função social. Os recursos também são investidos em ações para aumentar a oferta de água tratada, coleta e tratamento de esgoto e em obras de energia e de construção ou reforma de empreendimentos de infraestrutura em rodovias, portos e ferrovias. É de suma importância que o trabalhador acompanhe, não só acompanhe a sua conta vinculada, que ele pode acompanhar pela internet, por SMS, pelo cartão cidadão, pelos extratos bimestrais, ele mesmo fiscalizar o acúmulo do seu patrimônio, mas também ele pode fiscalizar esse alcance social do fundo, pelo site www.fgts.gov.br, há um acompanhamento online de todas as obras espalhadas por todo o país. Isso é muito importante para que toda a sociedade brasileira perceba o alcance dessa política. E amanhã você acompanha aqui no NBR Notícias uma reportagem sobre o rendimento do FGTS nos últimos anos. Não perca!